Que tal adicionar mais uma fonte de lucro para sua corretora de seguros, utilizando marketing digital e sem precisar mexer no que você já faz hoje, sem mudar a sua rotina? Roda a vinheta que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago de Freitas, eu sou do Super Corretor de Seguros, trabalho com marketing digital para corretor de seguros e no vídeo de hoje eu quero falar com você que é corretor de seguros e pensa em melhorar o faturamento da sua corretora. Quando nós falamos em aumentar o faturamento de uma corretora, quase que automático você pensa em adicionar novos clientes, em trazer clientes novos para a sua empresa, aumentar a sua carteira. Com isso você vai conseguir, obviamente, aumentar o seu faturamento. Mas existe uma forma de você adicionar novas fontes de renda ou fontes de lucratividade para a sua corretora, sem precisar aumentar a quantidade de clientes. Isso é, trabalhando outros produtos com a sua carteira. Quase que a maioria dos corretores que eu falo aqui na agência, dizem que não conseguem comunicar-se com o seu cliente e aí, por consequência, oferecer novos produtos para esse cliente por falta de tempo, porque a maioria dos corretores fica entertido no seu dia a dia e acaba não conseguindo, com tantas tarefas, parar para traçar uma estratégia diferente. Hoje, o marketing digital permite que você faça esse tipo de interação, principalmente quando nós utilizamos a máquina de vendas como forma de apresentação de outros produtos para os meus clientes. Quando nós iniciamos a máquina de vendas, nós trabalhamos exclusivamente na prospecção de clientes e ainda é o ponto forte desse sistema, quando nós vamos buscar clientes nas redes sociais, na internet, para trazer esses clientes para a corretora. Mas também é possível trabalhar a máquina de vendas numa forma de apresentação de novos produtos para a sua carteira de clientes. Se você já trabalha com algum tipo de sistema de e-mail marketing ou algum tipo de comunicação, nós temos algumas campanhas dentro da máquina de vendas, que é o que nós chamamos de campanhas de segmentação, a qual nós simplesmente apresentamos novos produtos para pessoas que já fazem parte da sua base, sendo elas clientes ou leads. Por isso, é importante que você entenda também que essas campanhas não são só para aumentar as fontes de lucro ou aumentar a quantidade de vendas da sua corretora, e sim como a comunicação com o seu cliente ela é importantíssima para ajudar na retenção desse cliente, para que esse cliente permaneça na sua carteira. Vamos citar um caso que você provavelmente já ouviu falar, isso se já não tiver acontecido com você. Já não foram um ou dois, são vários corretores que vieram conversar comigo, cada um com um caso distinto, mas com a mesma situação. Um cliente que tem um determinado produto com esse corretor e que na necessidade de um segundo produto, por não ter tido nenhuma comunicação, acabou indo buscar esse segundo produto na internet. Até aí, é só um produto que você está perdendo. Mas você tem que analisar também o risco de que se esse segundo corretor que o atendeu para vender esse produto que ele foi buscar, o atender de uma forma melhor, ou fizer um trabalho diferente com esse cara, provavelmente você vai perder esse cliente para esse segundo corretor. Então é importante que você deixe o seu cliente ciente de todos os produtos que você trabalha, apresente para ele, não de forma muito chata ou abusiva, mas mostre para ele os benefícios de cada um desses produtos e como você pode ajudá-lo a mantê-lo cada vez mais seguro. Então, na máquina de vendas, nós fazemos esse tipo de trabalho também. Esse é um vídeo aqui um pouquinho diferente, onde eu falo um pouco mais sobre um produto que nós trabalhamos aqui na agência, a qual você pode utilizá-lo. Além de prospectar clientes fora, trazer pessoas de fora, também trabalhar internamente, através de um sistema de comunicação, uma apresentação de segundos ou terceiros, ou quatro, ou dez, quinze, doze produtos para a sua carteira de clientes ou para a sua base que você já tem aí de leads antigos. Bom, eu espero ter te ajudado com essa dica, eu vou ficando por aqui. Se você tiver interesse em falar um pouco mais sobre a máquina de vendas para corretores de seguros ou outros detalhes do marketing digital para a sua corretora, clica no botão aqui embaixo ou no link que eu vou deixar na descrição e fale comigo diretamente através do WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. E aí